Defensas Faz com que você não tome o dano O que vai ser necessário pro sorteio? Mano, o sorteio daqui é só você ficar no chat E eu vou colocar uma palavra aí pra galera Tipo, quem escrever essa palavra no chat Eu vai estar concorrendo, só isso Você acha que o evento de surreição chega antes de abril? Mano, não faço ideia, cara, sem maldade Ataqueiros chegam no espaço A maior parte do Blizzard World é esse carrinho aqui Mano, de biguita eu não pretendo jogar muito não, não sei, vamos ver Tu faz duo? Não, duo não, velho Só... Ele vira e eu não viro junto, velho Minha mira fica igual lá Olha lá, olha lá, olha lá Vou torcendo aqui Torcendo meu... Minha cintura Que estranho Vai ter facilidade de entender o jogo, CPC Galera, eles tão vindo por baixo, eu acho Tão vindo por baixo pela direita aqui, mano Cuidado Não vindo por baixo Não vindo por baixo Não vindo por baixo Acredito Tem cura aí, tem cura aí, cura aqui atrás, Borussia Tem ponto, tem alguém do ponto É Amor, é Amor, é Amor, é Amor, é Sozinha, é Sozinha Mata a Samora, mata a Samora Boa, molecada Vamos ver nossa compa, eu nem apertei tab aqui, velho Mais uma vez, a Uriça Que é um tanque totalmente Plantado, que não tem movimentação nenhuma E uma D.Va, então é meio complicado Tira muita movimentação da D.Va se ficar jogando junto com ela Entendeu? O que esse Reaper tá fazendo, velho? Não façam isso, não gasta o cooldown seu Que você tem de sobrevivência pra Passar por um lugar visível Para os outros caras, entendeu? Vale, vale, vale Vem, vem, vem Me cura, me cura, me cura Cura aqui, Marci Marci, cura eu Por que ela vai pro meio da fight e não me cura, velho? Vou ter outro, vou ter outro Eu também Ah, achei que ia matar ela Mano, eu preciso de heal, tem heal Vem cá, vem cá É, já era, já era, já era Cura aqui, Marci, atrás Cura, Marci, eu tenho ult, eu tenho ult, Marci Meu Deus, velho, eu não recebo cura, cara Eu não recebo cura, mano Muito bem, Zirudo, muito bem, velho Foca na academia aí que tudo dá certo, velho Eu vou dar uma Blade e vou trocar Ah, vou ter que trocar por algum hitscan Nerva isso Que cute é essa, mano? Matou ainda o Reaper Caraca, é briga de quem luta de maneira mais estranha Literalmente, quem luta de maneira mais estranha Para o carro, para o carro, para o carro Só vem, só vem A gente tá com mais pessoas Oh, não Cadê, cadê Boa, boa, boa Cara, safada Cara, que tá muito longo Tem um ult, hein Vou tentar o macaco lá em mim aqui Voltar na fundo Ok Ok O louco, não foi? Ok, ok, ok Vou trocar, velho Tem que pegar alguém pra matar Fara Vou jogar de McCree É a vida, né Ah, o cara Não, não tem mais Fara lá Vou ficar com ele Que bom, velho Que bom, velho Ok Eu me matei Se eu ficasse parado Eu não ia morrer Mano, para o carro Para o carro Para o carro Para o carro O que é isso? O que é isso? O que é isso, velho? O que é isso? O Reaper do nada Do nada, velho Olha só Olha aí, ia se matar, mano, manja. Eu achei que era uma Pharah, mano. Volta, volta, Reaper. Pegaram Pharah de novo, guys. Bate nela, ela tá sozinha aqui. Na verdade, ela tá com a Mercy. Então esquece ela um pouquinho. Tenta só sair do range dela. 10 segundos. Não há jeito que nós vamos perder. Vamos! Nós vamos lutar de novo. Macaco, macaco, macaco. Untillou, macaco, untillou. Não tá mantillou mais não. Tem mais um. Nos inimigos voltaram. Marci, Marci, lou. Boa. Solo ult numa moira, tá ligado? A galera adora flanquear aí sozinho, né? Herói que é flanquear, galera. Seguinte. Você tem que flanquear. Mas você flanqueia e fica escondido até o seu time dar engage pra você ir pro outro lado. Não adianta você flanquear e, tipo, entrar lá sozinho e o seu time não chegou. Você vai morrer. Um counter da moira? Cara, acho que uma Cree é um counter da moira. Eu tava mitando ainda o Genji mesmo com o Winston e com a moira, velho. O Roadhog. Mano, é que, tipo, a concepção da galera de, tipo, ah, tem um macaco lá, troca o Genji. Não é muito certo. Porque se o time ajudar com o heel e etc, o Genji mata o macaco. Se o macaco pular mal, entendeu? O macaco acha que pula sozinho no Genji com o time inteiro do lado e vai matar o Genji. É totalmente errado isso. É porque a cabeça do macaco é do tamanho do mundo. É, exatamente. Acertou as estrelinhas, galera. Cara, eu vejo muito macaco pulando na frente do Reaper, querendo tankar. Não é, porque, tipo assim, mano, o macaco vê um Genji, não importa o lugar que tá, velho. Ele acha que é obrigação dele pular sozinho pra matar o Genji. Então, é, isso é burrice, tá ligado? Não pode fazer isso. Ataque começa em 30 segundos. Fala, X2, e aí, mano? Mano, a gente pode ir pela esquerda aqui por baixo e fazer igual eles. Ó, a gente tá com uma comp de Zarya e D.Va, não tem nada a ver. Agora melhorou, né? Agora pegou o Widowmaker. Ó, Renato. Ó, Renato, você vai querer dar um fake de gringo? Fake de gringo aqui na minha live? Eu dei o dash na placa pra cortar a placa, mas falhou. Ok. Vem, vem matar essa menina, deve estar sozinha. Vem matar ela, vai matar ela. Ela não tá aqui não, velho. Jermi aqui. Nossa, velho. Eu não vi que a Gil mata essa menina pra gente. Tô conto, tô conto, tô conto. Tô conto, tô conto. Tô conto, tô conto. E aí, Mei? Tô. Só me cura, só me cura. Alguém me cura, pelo amor de Deus? Obrigado. É, morre. Tá aí. Tô comendo. Tô voltando. Tô chegando na altura. Ahn... Tô, louco, mano. O cara me deu uma coronhada. Pô, na minha cabeça. Me senti humilhado agora, né? Tô bem, velho. Pra se inscrever, você clica aqui no botão. Escrever-se aqui em cima aqui de mim. Mas caso você só queira seguir, que é de graça, é só clicar no coraçãozinho e ativar as notificações. Como faz pra acertar tanto o HS? É assim, mano. Você pega o mouse, aí você faz uma locomoção no mouse, no seu mousepad, a fim de a mira ir na cabeça. Aí você aperta o botão de atirar. Na hora que eu apareci, o botão tá vindo, ó. Não vai fazer uma carga de atendimento. Respeita o pai, mano. Tô de hoje, já. Tô de hoje. O Pai-Lord está apontando sua destinação. Fale-se! C9. Valeu, mano, valeu. Cadê a senhora? Pox está vindo para a minha casa. Pox, só porque tá na live precisa responder assim? Não, mano. Quem leva a sério essas coisas que eu tô falando, mano? É só pra interter o público. É zoeira, mano. Não se ofenda com essas coisas, tá ligado? Não se ofenda com essas coisas, tá ligado? Para acertar a HS, cara, não tem segredo. Você tá ligado que não tem. Para acertar a HS, você tem que ser bom de mira e mirar na cabeça. É realmente isso. Eu só expliquei de um jeito diferente para interter a live. Se você ofenda, eu me desculpe. Não era o intuito. Já ouviu Ghost? Já sim, já sim, Nats. Vai rolar uma live em dupla? Não sei, né, mano? Aí depende dela. Para atirar na cabeça, é só atirar na cabeça. É. Mano, a Karol já apareceu na live. Se ela quer aparecer de novo, eu não sei. Não forço ela a fazer nada. Por que a Ouro Platina é melhor de jogar? Cara, porque são caras que não entendem muito do game, mas eles querem muito subir. É um elo que tá começando a entender sobre os conceitos básicos do jogo. Então eles acabam... Se você passa a credibilidade, a galera tá no chat, eles querem subir. Eles acabam ouvindo você, entendeu? Claro, que em uma hora, se nada der certo, você vai estar com 132 kills e a galera vai falar assim, ó, GG, DPS. Coisa óbvia, né? Aí... Não se pode fazer nada. Isso acontece até no mestre, então. Como eu carrego de suporte... Cara, eu sempre falo pra você fazer um duo com DPS legal, que é ser um amigo pra vocês subirem juntos. Eu era ouro, mas se vocês não caem pro prato, eu não consigo voltar. Tem dicas? Cara, as dicas eu acho que é o que eu tô dando no bronze ao mestre, entendeu? É você às vezes se comunicar... Caraca, mano, a gente caiu com 5 pessoas. É você se comunicar, você tentar jogar bem... É você... Entender que agrupar faz parte. Tipo, tenta fazer sempre a sua parte, mano. Não tem muito dica, assim, porque, cara, querendo ou não, quando você tá no seu elo, você depende do seu time. Mas se você fizer a sua parte, isso é legal. Olá! Tem ninguém aqui. E aí? E aí? Opa, beleza, Pox? É, aquele de 4 por... De 5 por mês é a inscrição, né? Aí você ganha os emotes e tal. Mas se você só que seguir, que é pra você acompanhar aqui, é de graça. Acredite, meu, cara. É real. E eu falei, mano, é o Pox. Eu falei assim, cara, nós vamos cair com o Pox. Eu falei assim, cara, nós vamos cair com o Pox, só que zoando, sabe? Olha, aí o... A X2 comprou o Darv, mano. Eu tô chorando. Eu tô quase chorando. God. Pegou um kill, mano. Diva talou, diva talou. Macaco aqui, né? Pode macaco, macaco sozinho. Macaco sozinho. Não tá mais, não. Não tá mais. Não tá mais. Nossa. Mano, eu matei 2. É. Eu achei que tinha matado a Ana, cara. Eu matei o... o... o lixão lá, como é mesmo? Junk Ratch. Fala, Tafs! Caraca, mano! Bem-vindo de volta, tamo junto. É nois. Obrigadão por apoiar, velho. Mano, eu não consigo entender. Me imagina muito. Diva, Diva, Diva! Sozinho, sozinho. Boa, boa, boa. E aí, vai ficar com a minha. Lufthys está indo atrás, Lufthys está indo atrás. Ih! A gente está em tempo. Fale a luz! Não se preocupe, eu tenho isso! Nossa, eu não acredito que eu mirei pra assassino, né? Não! Não! Olha, essas coisas que eu falo, velho. Às vezes falta isso, mano. Eu mudei pra matar o McCreek, eu tinha que resetar o dash, senão eu ia morrer pro macaco. Essas coisas não podem acontecer. Só grupa, galera. Cara, tu falta um macaco. O macaco falou. Pega o macaco, pega o macaco. Vai lá pro ponto que eu matei já, Daniel. Matei dois. Muito melhor. Merceressano. Macaca atrás. Vou. Vai ponto alguém, ponto alguém. Não, mano. Ah, velho que mentira. Tira não, a gente tá ruim mesmo. O macaco não encorou. Ô, Renato, é nóis, mano. Deu lag mental. Pessoal. Mano, tem que ser macaco diva. Vocês não sabem macaco diva? Sim, sim, sim. Alguém faz diva aí, eu faço macaco. Faz diva, people day. Deciso ontem, decisãozinha, mal menos. Parei a platina. Porém, tô de fudade na questão. Deixar uma mira boa sem circo. Me dão umas dicas. TPI 4 e mira. Cara, mira é muito pessoal, mas... Sensibilidade também. Eu recomendo que você não use tão alta. Vem por cima, vem por cima aqui ó. Direito, direito. Pra você ter um controle de mira maior. Mas isso é muito pessoal, cara. Você tem que jogar e se encontrar com ela. O macaco pulou sozinho, velho. Mata o macaco, mata o macaco. A diva agora tá com a gente. Muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom. O macaco pulou sozinho. Ele tá sozinho, muito bom, muito bom. Boa. Assim o macaco tá fora de posição. O macaco pulou sozinho. Vem por dentro. Clique no ponto. Fica por baixo. Tudo bom, tudo bom. A gente tá sozinho. Isso? Eu sou uma mata de devil. Não tem coisa de mal. Estava atrás. Eu sou uma mata de evil. Tô dormindo aqui em cima. Marcelo, Marcelo. O macaco, o macaco. Gente, pega um ponto lá. Mata os macacos. Primeiro vem um ponto. Boa. Ô, Anko, brigadão, mano. Opa! Viegas, muito obrigado pelo seu sub, meu caro amigo. Obrigado também pelo apoio ao canal. Fico muito feliz, espero que você se divirta. Ai, não. Vamos tomar high ground, guys. Valeu, apoio. Nois. Só não deixar eles saírem daqui, velho. Faz pressão assim mesmo. Assim tem que jogar. Tem gente lá no meio. Ah lá, a Ana tá sozinha no meio. Boa, boa, boa. Boa, boa. 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 Boa, Tangerina. Obrigadão, mano. Pelos 10 reais, cara. Boa. 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 Eu estou preparado. Obrigado de coração pelo apoio, velho. Tamo junto. Vamo aí, vamo aí. Grupem-me! Valeu, galera, pelo Poxchamp aí. Tamo junto. Vamo por cima, né? Vamo. Divo tá aqui. Só vai, só sai na área igual um louco. Vamo. Vamo sozinho no ponto, velho. Caraca, velho. Mano, ele foi muito curado. É que a Mercy, ela tava lutada, mano. Eu fui burro, porque a cura da Mercy lutada é um absurdo. Eu nunca ia matar esses inimigos. Caraca, velho. A batalha continua. Olá, Sofia, tudo bem? Fala, Junior. Olá, galera que você tá colando aí agora. Vamo de novo por cima, relaxa. Quem tá aí não morre, não. Ok. Não tem. Ah, tá. Oi, Reju. Mano, a gente tá livre aqui, velho. Nossa, que que é saúde, velho. Zenyatta sozinho no ponto, 10. Zenyatta sozinho no ponto. Ah, mano. O McCree não é bom com essa comp, velho. Tipo, tá geral no ponto lá. E o McCree tá no Shoke ainda. Isso é bad. Ô, louco, aí foi feto. Aí foi muito feto, velho, o Ace Dash. Sim, velho. Ah. Valeu, galera. Não tem como, velho. Quando a gente faz uma comp de dive, por exemplo. Cês viram que a gente tava fightando lá no high ground, no ponto. E o McCree tava no Shoke ainda, porque ele é muito lento. Aí, tipo, isso aí é meio bad. Ah. Ah. Double kiss. Aconteceu alguma coisa? Por que aí, Reju? Aconteceu alguma coisa? Epic. Ó. Ó, Estevão. É nóis, mano. É nóis, é nóis. Eu tô muito triste, quê? Ô, louco. É que você acabou de chegar na live, né, mano? Ô, louco. Tava mó zoeira aqui. Depende do momento. Depende do que tá acontecendo. Tem que fazer algumas... Algumas, né? Uns reacts. Tava mó ..